Salve, salve pessoal! Luiz Henrique e Léo falando aqui, a gente veio agradecer o pessoal do Portal Na Íntegra por ter feito essa matéria super bacana do lançamento da nossa nova música na mesma vibe. Música nova que a gente gosta demais e tá disponível pra vocês aqui no Na Íntegra, viu? Muito obrigado e tamo junto sempre!